E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou dar pra vocês, mano, Pokémon no Minecraft Vanilla, mano Velho, que doideira é essa, mano? Não precisa de nenhum mod para jogar esse trem, véi E é tão bonitinho E é o seguinte, eu sei que muitos de vocês estão perguntando Ué, Sky, mas no vídeo hoje das 10 horas da manhã É o seguinte, galera, eu acabei invertendo os vídeos porque eu acabei errando na hora de pedir a thumb E meio que o tempo não bateu Então os vídeos que estão saindo agora, às 10 horas da manhã, vai sair às 19 Eu só troquei os vídeos, beleza? Então, bom vídeo aí Você tava com uma skin diferente lá do Fox, que agora que coisesse Então, galera, é o seguinte Eu acabei fazendo uma bobaginha, então eu tô soltando esse vídeo no lugar Mas amanhã vai estar saindo o vídeo do, 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 do vídeo lá com a skin do, do, do Fox Do Five Nets Fair, beleza? Então confere amanhã às, hum, 19 horas no canal Que agora vai ser os novos horários de vídeo do canal aqui, beleza? Vai ser às 10 horas da manhã e às 19 horas, beleza? Então segue esse cronograma de horário aí que vai dar super show E vem comigo, mano, porque isso aqui é um servidor de Pokémon GO Isso mesmo, é muito doideira, vou estar mostrando aqui pra vocês agora E eu não vou estar sozinho jogando isso aqui Só hoje que eu estou sozinho, normalmente eu vou estar com a Duda Ou com vocês também, inscrito, muito da horinha aí E eu vou começar com o Charmander Porque o Charmander é, né, sabe? É o Pokémon ali do Pokémon Red, do Pokémon Green, sabe? É o básico Todo mundo gosta de Charmandinho boladão Então, é normal O Charmander é o favorito de todos E, velho, isso aqui é o Pokémon GO Eu fiquei, tipo, o que está acontecendo com a minha vida? Como eu nunca descobri isso antes? Olha isso aqui, mano Tem líder de ginásios Tem o time pra escolher É óbvio que não vai ser do time azul Não tem dúvida Para com isso, né? Não tem nem dúvida disso Que esse vai ser o time que nós vai pegar E olha aqui, mano O Charmander, velho Como é que recolhe o Charmander? Aqui Mano, isso aqui é fantástico, mano Isso aqui é fantástico Eu tô... Eu ainda não... Não acionei o que está acontecendo aqui, cara O que eu li pra quem não sabe São coisas do Pokémon... Véi Eu tô doido Eu tô... Eu tô doidão, mano Eu não sei mais o que eu faço Eu sei que tem vários, vários mundos E tem um site também Tem um aplicativo no celular Que mostra os Pokémon E os outros mundos E blá, blá, blá E várias coisas E, mano Vamos fazer nossa primeira batalhinha aqui Contra esse Ratatá, mano Como que é? Eu só ataco o Pokémon aqui Preparou pra batalha E tão batalhando É isso aqui E tão batalhando Eu não sei o que tá acontecendo Então, eu acho que eu aperto aqui O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fugi? Ah, não É que... Ah, aqui eu escolho o que eu posso Eu só posso usar Grow e Square Beleza Então vamos aqui O Scrabão E o Ratatá usou Kick Attack Será que vai fazer algum tipo de animação? Algum bagulho doido? Chamamos o Scrabby Acho que não faz algum bagulho muito doido Mas isso aqui é tipo Eu não sei Talvez, tipo, tenha algum parado de lançar a chama Deve fazer a chama sair Não sei, bem louco Mas, velho Isso aqui é muito doido Eu não sei onde vê a vida do meu Pokémon Aí que tá o problema Eu não sei onde vê a vida dele Ah, tá aqui Ele tá morto Ele... 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 Ele perdeu pro Ratatá Tá É... Acontece Acontece, né No primeiro batalho aqui Eu não sei o que tá acontecendo E como é que eu aperto a vida do meu Pokémon? Como é que eu aperto a vida do meu Pokémon? Eu não sei Meu Deus Isso é muito da hora, mano Caraca, velho Isso é muito bom Sério Isso é muito, muito, muito bom Eu vou usar aqui um Potion Como é que eu faço pra usar o Potion? Só clico direito Clico no Charmander Como é que eu usei? Peraí O que tá acontecendo com a minha vida? Eu... O que eu faço aqui? Eu rasto até o Charmander Uso o Potion Charmander Ah, não Mas eu sou besta Não, mas tá Eu não consigo usar Ué? Ah, tá Não, desfarça É que meu Pokémon desmaiou Não tem como usar, não Nem não A gente tem que fazer isso aqui A gente tem que usar o Revive Tem que usar o Revive Como é que eu uso o Revive aqui? Eu... Eu... Desculpem Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Tá, eu uso Acho que aqui no lugar Aqui Aqui no Jesus Usa aqui E aqui Isso Caraca, tão aprendendo Tão aprendendo, hein Usa aqui Ah, moleque Agora sim Caraca, olha os caras aqui É de alguém Ah, é de alguém esse lápis aqui já, mano Um Ratatá nível 2 Não, esse aqui não é ganho Esse aqui vai ser bala Esse não vai arrebentar, mano Esse aqui não tem segredo, mano Esse aqui não tem segredo Esse aqui Ufa, o cara já tem um Charminion ali, mano Ih, você é doidão, hein Tio Você é doidão, hein Gostei de você Gostei de você Já vamos usar aqui Não, mano Você respeita eu É... Deixa eu ver aqui Bom, eu tenho que ficar usando isso aqui Tem o... Acho que eu vou matar aqui no segundo hit Moleque Moleque, segura esse meu Charmander Segura o meu Charmander Que ganho 14 XP E eu também ganho XP Da hora, interessante É... É, igual o Pokémon mesmo Então você vai ficar andando pra cá Mas pode pegar Pokébola também Hum... Isso é legal, cara Será que se o cara passar ali Ele vai também pegar E eu não vou poder? Ah, não Isso, ainda bem Porque vai saber, né Porque é um maníquo Mano, nós pegamos já Outra mão, véi O que que tá acontecendo? Que doideira, mano Eu preciso capturar um Pokémon também Esse aqui é um Ratatá nível 6 Não, não é 6 Não é um peito ainda Porque Ratatá é um Pokémon É um Pokémon meio chato Eu precisava achar Pokémon Planta Porque Pokémon Planta Eu tenho vantagem Ou inseto Oh, tem uma Clefairy aqui Ai, uma Clefairy Ai, meu Deus Eu vou capturar essa Clefairy Vou capturar ela Só pra nós ver como que é a Pira Como é que eu faço pra capturar? Como é que eu capturo? Peraí que deu um lag aqui, galera Deu um lag, me perdoa É... Segura o Shift e ataca Ah, tá, tá, entendi Vamos ver se não eu consigo capturar Eu sou o primeiro Pokémon aqui, mano Caraca, mano Será, será, será? Mano, não esqueça Deixar aquele like boladão nesse vídeo, mano Porque isso aqui tá, é doido Como é que ele vai atacar a cama aqui, mano? Isso é a Clefairy aqui Tá resistente Ô, Clefairy, fica Fica, Clefairy Fica, minha amiga Vem pra minha equipe Vem pra minha equipe Porque aqui o trem vai ser doido Vem pro Mickey Não, Clefairy Aí você pediu aqui pra eu usar, né, Clefairy Eu não queria, eu queria Meu Deus do céu Essa Clefairy tem o quê? Que isso, rapaz? Minha amiga? Você tá bem? O que nós temos que fazer? Ai, meu Deus Eu ataquei mais Mais Fica, Clefairy Fica Fica, minha amiguinha Fica, minha amiguinha Fica, minha amiguinha Eu vou cair aqui em cima Você não vai sair daqui? Ih, moleque Meu Deus Meu Deus Nós temos uma Clefairy Caraca, mano Eu estou ainda, tipo Tentando entender Como isso é possível Caraca, velho Ó, aqui tem bastante Clefairy Tem um Mirror É Mirror Tem um É Vamos vir pra cá Pra ver que mais tipo de Pokémon tem aqui Será que tem mais algum Pokémon doido? Ó, nós chegamos em outro lugar Que é mais doido ainda Aqui deve ter algum tipo de Pokémon Ah, ah Aqui tem mesmo Tem um treinador ali Não, que doideira é essa? Não sei Ah, deixa eu usar minha bortinha aqui, né O que é isso aqui? Um Treine Card Vai ser um coisa de treinar Entendeu? Doideira Isso aqui Aqui os Pokémon Que nós podemos procurar e tal Que são as localidades de Pokémon Tipo um Pokémon Radar Porque é doido Hum, deixa eu ver o que é isso aqui Ah, ele é muito bonitinho Ele é muito bonitinho Oh, meu Deus Ele é muito bonitinho Caraca Eu preciso matar ele Eu preciso Será que não é esse peito aqui, mano? Ele é gelo Fogo Não vai dar Acho que é uma coisa que não vai dar certo Acho que eu vou ter que upar aqui, ó Meu Charmando É o seguinte Meu Charmando Eu vou ter que upar aqui Nos famosos Magikarp Quando você, né É um Charmando Um Pokémon Fogo E não acha um lugar palpado Você vê nos Magikarp Que não tem BO Não tem BO Magikarp Um Magikarp apareceu Aqui, ó Um Scrabão nele, mano Só aquele Scrabão Que o bicho já vai arrebentar tudo Fih Infelizmente A vida de 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 Magikarp é isso, mano Ele sofre, né Ele serve palpar outros Pokémon Ou você captura ele Transforma ele num Garrods Onde ele, né Se revolta Contra O mundo É basicamente isso Mas isso aqui tá muito legal, mano Então, véi Vem jogar comigo isso aqui, véi Então deixa aquele like boladão Porque nós podemos estar fazendo muita coisa, mano Aqui sim Velho Eu nunca vi um trem tão doido como esse, mano Isso aqui acho que Sério É o melhor Servidor De Pokémon Que eu já vi Por enquanto Talvez eles fazem o melhor Não sei Porque, véi Você não precisa de mod Então você não precisa, né Usar o Pixelmon O mod Pixelmon Que é super pesado Porque, mano Sério É um mod Ih, o Pamo É um mod muito pesado Então muitas pessoas Muitos inscritos meus Não conseguem jogar Porque é um mod pesado Mas cada mais atualização do Pixelmon Mais pesado ele fica, né E isso aqui você precisa de uma textura Que abaixa automaticamente Que é do servidor É na versão 1.10.2 E você tem que ter o Minecraft original Até onde eu sei Mas é padrão de servidores, né E é isso aí, galera Então é isso aí, mano O Pokémon aqui, mano No Vanilla, véi Superando muito Muita coisa Eu não sei se tem lendário nisso aqui Eu não sei direito ainda, né Me perdoa Mas a verdade é essa Eu não sei muito bem aqui, véi E nós já tá nível 6, mano Não é possível Ai, nossa senhora Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito doido, mano Deixa eu pegar aqui Rapaz do céu Eita, nós Eita, nós Nunca achei um jeito tão fácil Com esse pokebola na minha vida Rapaz do céu Isso aqui tá muito zica, meu parça Deixa eu mostrar pra esse cara aqui, ó O poder do... Ô, amigo, vem que vem Eu vou duelar aqui, ó Porque eu não tô conseguindo Ih, rapaz Saiu, saiu, saiu Apareceu um radar Eita, é louco, tio Vamos dar um squarebão nele aqui, ó Pra ele sentir o poder Rapaz do céu Só toma aquela arranhada Só que ele... Só que ele... Ih, rapaz do céu Mais um ele vai pro fim Mais um ele... Ih, rapaz Defendi da cauda Projeito não foi suficiente Acabar isso aqui comigo, não é mesmo? Então adeus, meu amigo Adeus E seja um bom XP pra mim Muito obrigado Mas Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá doidão? Hum? Seu louco Hum Meu Deus do céu Isso aqui tá muito zica, mano Ei, vamos batar aqui Isso aqui também Vamos batar aqui Isso aqui também Olha aí, tem um bigodinho Deu, olha Que bonitinho Caraca, mano Como é que eu... Aqui Beleza? Apareceu um mirror Então vamos lá Bater aqui com isso aqui Beleza Isso aqui, mano Não vai dar nem pro cheiro Só vai tomar uma rebimbada Que ele vai chorar, maluco Ih Nossa, mano Ih, rapaz Que doideira essa Ah tá Ele diminuiu o meu ataque Ah, mas isso aqui não é o suficiente Provavelmente isso aqui Eu já vou destruir com ele Muito obrigado Até o próximo E muito obrigado Obrigado pelo XP É isso aí É nóis que tá Deixa eu ver uma coisa aqui Como é que eu faço pra ver Os coisas do meu Pokémon Ah, aqui eu vejo Então, olha Ele está quase upando Né, já tá já Quase upandinho ali Ali tá mostrando os poderes que ele tem A defesa Ah Nossa, a natureza dele é naiva É horrível Olha o dia que eu Peguei ele Ó, aqui também mostra Onde eu peguei Ah Caraca, mano Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Isso aqui Isso aqui é Pokédex Não, eu preciso ver isso aqui Meu pai amado Aqui mostra os Pokémon Captur Que eu já vi e tal Mano Muito show mesmo E cara Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou, mano Não esqueça de estar deixando aquele like Muito boladão, cara Muito boladão mesmo Aquele like pra arrebentar tudo Porque eu, Skyzinho Vai ficando por aqui Lutando contra a Dickie Pluff Antes que ela comece a cantar aqui É a Dickie Pluff E nós começamos a dormir, né Não é mesmo? Não é mesmo? Então eu conto com o like de vocês aí mesmo, mano Pra estar trazendo uma série muito divertida Vai estar tudo aí na descrição Se eu não deixar na descrição aí Por motivo que eu esqueci Comenta aí Porque daí quando eu leio o comentário Eu vejo e É isso aí Então confira a descrição Me segue nas redes sociais E um beijinho pra vocês E até o próximo episódio de Pokémon Everness Falou e Fui! Fui! Eu aprendi ember Chora maluco Fui! Fui!